Multiplicam-se por todo o mundo as reações ao anúncio feito ontem. Uma equipa de cientistas confirmou a existência de ondas gravitacionais. Uma descoberta que dá razão àquilo que previa a teoria da relatividade de Albert Einstein. Há por isso um novo caminho na forma de estudar e compreender o Universo. Pauli Viena, no Planetário do Porto, celebra-se esta descoberta? Exatamente, até porque foi um grande salto no conhecimento. Há por isso uma nova janela para conhecer melhor o Universo. Por exemplo, a partir de agora é possível ver os choques cósmicos, exatamente estas ondas gravitacionais. Que são o quê, Sr. Professor? Portanto, as ondas gravitacionais que foram detectadas pelo consórcio LIGO foram ondas gravitacionais que resultaram da parte final da fusão de dois buracos negros num binário de buracos negros. Essa radiação gravitacional, portanto, resultou da fusão de buracos negros que tem cerca de 30 massas solares e que libertou uma energia próxima de 3 vezes a massa do Sol num tempo de um segundo. Estas ondas gravitacionais transportam energia? Estas ondas gravitacionais transportam uma quantidade enorme de energia, mas porque este sistema está muito longe de nós, portanto, está a cerca de mil milhões de anos-luz, aquilo que acontece é que as ondas gravitacionais que chegam até nós são extraordinariamente difíceis de detectar e essa é a razão pela qual apenas 100 anos depois do desenvolvimento da relatividade geral, do nascimento da relatividade geral, é que se conseguiu desenvolver a tecnologia necessária à sua detecção. Isto para vocês foi um grande avanço? Não, é um grande avanço porque nos permite observar um lado até agora invisível do universo. Os buracos negros? Os tais buracos negros e é uma janela que se abre para todo o universo, uma janela diferente, portanto, nós estamos habituados a olhar o universo através da luz e agora vamos passar a olhar o universo através das ondas gravitacionais. Porque entrando nesse buraco negro seria impossível contactar com o mundo cá fora. Sim, num buraco negro, o buraco negro é uma região em que não é possível a transmissão de emissão para o exterior. E portanto, para vermos este choque, esta fusão, foi necessário recorrer às ondas gravitacionais. Aquilo que esperamos que se venha a seguir nos próximos anos é precisamente os próximos passos que poderão levar ao desenvolvimento que está a ser agora planeado de uma missão espacial e que irá... Permitir ver muito mais do que se vi até agora. Exatamente. Muito bem. Muito bem, muito bem. Poderá até futuramente, e falando de uma forma hipotética, ter grandes avanços e obrigações práticas na vida diária a longo prazo com este grande avanço científico. Joista Cláudia Viana em direto do Planetário do Porto, onde se celebra esta descoberta da ciência. Obrigado. 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 Obrigado.